Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala Mike da flauta, vamos dar início a nossas aulas de flauta doce. Ok, eu já toco, me apresentando mais de 30 anos, eu toco flauta doce, eu aprendi a música durante 3 anos, há muito tempo atrás, desde 1995, e eu já toquei em várias bandas e profissional, no saxofone, eu me formei no saxofone e também eu toco flauta doce. Ok, então essa flauta doce que eu vou estar ensinando a você tocar é a flauta doce germânica, porque tem a barroca. A diferença é a posição das notas, de duas notas apenas. Aqui para você saber se é barroca ou germânica, aqui atrás desse furo tem um G ou um B, no caso essa tem um G que é germânica. A diferença de uma para a outra é as notas como eu falei e eu vou estar ensinando a germânica, porque é um trampolim para você aprender o saxofone, justamente. Você vai fazer da flauta, você quer depois aprender saxofone, um saxofone dela, é normal, muito fácil. Então já fica facílimo você tocar o saxofone, por isso nós vamos aprender a germânica. Depois, nas aulas mais para frente, eu vou falar também da barroca. Então, essa flauta aqui é a flauta doce, tá legal? Ela é uma flauta Yamaha, tá simples, mas é uma flauta já profissional, dá para tocar todos os tipos de música. Eu hoje sou artista de rua, eu ganho aí, como eu falei, de R$150 até R$200 na diária tocando flauta. Eu toco mais de 600 músicas, todos os ritmos. O meu canal, que eu estou movimentando mais, é mais no Kawaii, tá? Mike da flauta, pesquisa lá que você vai me achar. E aqui eu vou estar ensinando para você o segredo, para você aprender a tocar todo tipo de músicas na flauta doce, e através de um método que a gente criou, um método, e também a gente vai estar ensinando o segredo, o pulo do gato para você. As notas são sete. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si. Dó tudo tampado. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Voltando agora. E na próxima aula nós vamos dar continuidade, tá? Então, não perca as próximas aulas. Grande abraço. E dúvidas, coloque no comentário. O que você não entendeu para tirarmos todas as suas dúvidas. E aí, filha. O que você não entendeu para tirarmos a sua dúvida? Vai ter. Sim.